E aí, amiga? Como tá indo? Estamos imitando um mímico? Que divertido! Eu sou ótima nisso! Não. Eu queria fazer os cookies do dia do desejo favoritos de vocês, mas eu não tô achando as receitas. Assim, eu nunca ouvi falar de unicook de mamão de kiwi cristal ou uma trufa de banana nossa. O clássico crumble de marshmallow cítrico da vovó Pig! Exatamente! Aí, não se preocupa com isso, Sunny. Não comemos esses cookies desde que éramos potrinhos. É, e eles nunca vão ser tão gostosos quanto lembramos. Ah, jura? Hora da Operação Cookies do Dia! Primeiro, eu pego a receita da vovó Pig, depois eu peço ajuda ao Alphabitro em Grydenwood, aí invado o Palácio em Zephyr Heights pra achar a receita real secreta. Calma aí. O quê? Vovó Pig! Ah! Tem que me ensinar como fazer os cookies favoritos do hit. Por favor. Ah, Sunny. Eu adoraria ensinar você. Se você achar que está pronta. É, o quê? E aí? Você tem a receita escrita em algum lugar? Ou... Ah, não, minha querida. Essa receita está aqui. Ah, que legal. Mas quanto de faria? É só eu escutar o seu coração que os cascos acompanham. Ai, nossa. Alphabitro, me ajuda. Agora, mexa três vezes em sentido horário, jogue sal por cima do ombro esquerdo e quebre o ovo com o casco direito. É pra espantar os fantasmas do bolo. Ah, eu falei o ombro esquerdo. Você quer fantasmas de bolo? Ah, consiga com o seu coração, não com seus cascos. Ah, você usou a colher de... Ah, que lindo dia pra admirar nosso topo de segredos reais. Agora, você está pronta. Girar quatro vezes ou cinco vezes e uma pitada de... Ai, como que era? Era alguma coisa de sol? Cozinhe com o seu coração, não com os seus cascos. Meu coração, não meus cascos. Cause all I want to do Is celebrate with you Because I love you From my heart to you Deve ser assim mesmo. Seus cookies especiais do Dia do Desejo estão prontos. Ah, Sunny, não precisava... Fantasma de bolo. Olha, eu sei que eles não saíram exatamente como vocês se lembram, mas... Não, eles parecem ótimos. Não vejo a hora de comer. Do jeitinho que a vovó Fig fazia. Fizemos um cookie especial pra você também. Ah! 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 Não sei se nós acertamos da receita. Ei, cuidado, eu tô voando aqui. Entrou, 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 entrou! Ai, fala sério! Que foto! Anda logo, Pipe. A mamãe quer dar um tchauzinho antes. Tá tudo bem aí? Sim, tá tudo bem. Ah! Oi, Zip. Eu só tô arrumando as minhas malas. Ai, Zip. Ai, vambora. Pega sua mala. Mala? É... Falando nisso... E aí vem os balões reais. Nossa, essa foi por pouco, Skye. Temos tido muitos desses ultimamente, Dezo. Verdade, mas você sabe o que dizem, Skye. E progresso acima da perfeição. Ah, e lá está a família real. Só pra esclarecer, mãe. Isso não é dar um tchauzinho. Sorria, Zeperina. Isso é tudo pra vocês. Beb, eu disse 100 fotos. Ah, qual é, Zip? Só o minha. Você não quer uma lembrança de hoje? Eu te amo, Zip! E de qual parte exatamente? Ia querer me lembrar. Ah, Zip, eu não sei. Que tal a linda despedida da sua mamãezinha? A rainha. Já chega! Zeperina, você é a futura rainha. Agora sente direito e acende. Olha, elas ali. Oi, Zip. Oi, Pepe. Aqueles Pegasus estão chorando? Ai, eu sei exatamente como a Pepe e a Zip estão se sentindo. Eu me lembro disso como se fosse ontem. Ah, Izzy, mas isso foi ontem. Foi, é? Oh, olha a rainha. Parece que foi ontem que as minhas filhas ainda eram postrinhas adoráveis. E olha só pra elas agora. Oh, estão crescidas. E me deixando. E para celebrar a sua nova aventura juntas, eu agora apresento... Ah! 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 Como eu dizia... Eu vos apresento... Irmãs, levantam! Vou. Zip, você não vai sentir falta de Zephyr Heights? Nem um pouquinho? Eu não sei. Mas eu acho que eu tô pronta pra uma nova aventura. Cê sabe, juntas. É, eu também. A gente só precisa uma da outra. A gente só precisa uma da outra? O que é que tem nessas malas, então? Bem-vindas à casa dos nossos sonhos! Calma, Sr. Garrinhas. Ah, esquece a maquete. Vamos fazer a verdadeira casa de cristal ser perfeita. Agora podemos passar todos os minutos de todos os dias juntas para sempre. O quê? Isso vai ser... icônico! E eu vou ensinar esse carinha a montar uma prateleira. Sabia que eu sou super casca grossa? Ah, opa. Tem muito trabalho a ser feito, mas podemos fazer qualquer coisa se trabalharmos juntos. Agora, se a gente só quiser... Animação, hein? Gostei! Peraí, amigos! Olá, Bipi-fãs! Sejam todos muito bem-vindos à Super Reforma Feita em Casa! Só alguns destaques, uma tinta aqui E temos o arremate E isso está demais! Pois em conjunto nosso trabalho rende E com os amigos tudo fica mais brilhante Ao trabalho eu vou É um trabalhão Mas não é esforço Quando nós temos união Ao trabalho eu vou Sonhos nascerão Com todo o nosso esforço Não há o que nunca aceitam Achei a cor perfeita! Ei, eu medito tudo certo aqui! Vai terminar a jato E o lugar irá renascer! Pois a magia em cada pônei aqui E quando eu precisar Terei vocês junto a mim Essa tela branca aqui vai receber um tratamento real! Sonhos grandes pra uma casinha tão pequena! Ei! Precisa de mais! Mais! Calpe! Não me aceitam Ate dos fãs! Ei! Ah, bônus! Eu acho que a gente está perdendo o foco, não é? Senhor Garrinhas! São multitarefas! Dica de design e parede especial! Ainda falta... Muito! E o meu robô automático de café da manhã! Socorro! Socorro! A minha escultora de gelo está derretendo! Glitter! 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 Ah, aqui até que ficou bom! Glitter! Glitter! A gente precisa de um café da manhã! Não aguarde o mato! Pôneis! Eu juro que eu não entendo! Eu achei que seria fácil trabalhar junto, mas no fim, está uma grande bagunça! Queria tanto que estivesse aqui. Você sempre soube trazer o melhor de mim. E agora, eu preciso fazer o meu melhor. Peraí! Talvez seja isso mesmo que eu deva fazer. Juntar todo mundo e trazer o melhor deles! Valeu, papai. Muito bem, podem espalhar em tudo! Sabe, eu amo a energia que vocês estão investindo nisso. Mas isso é pra juntar a gente, e não pra separar. E olhem só pra esse lugar. Que bagunça! Eu não queria falar nada, mas... Eu passei dos limites! Essa reforma é um completo desastre! Não é um desastre. É só um trabalho em andamento. Vamos, pessoal! A gente consegue! E juntos! Ao trabalho eu vou! Sonhos nascerão! Segura, segura! Não há o que nos interessa! Ao trabalho eu vou! É um trabalhão! Mas não é esforço! Quando nós temos união! Ao trabalho eu vou! Sonhos nascerão! Com todo nosso esforço! Não há o que nos interessa! Digam, amigos! Ficou melhor do que eu imaginava! Sai daí, senhor Garrinhas! É isso, Zipfãs! Curtam e se inscrevam! Fora de tentar criar Zipfãs pra mim, Pip! Eu não quero seguidores! E são duas vitaminas de abacaxi com extra de... Nada? Ai, desculpa aí, pôneis! Minhas frutas deveriam ter sido entregues horas atrás! Bem, você sabe o que dizem! Uma entrega atrasada é provavelmente uma entrega segura! Aham! Ah! 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 Serviço de entrega voadora vitamina de fruta, fruta vitaminada da Vifi! Onde toda entrega é... Voada! Nossa! Algum pônei precisa mesmo ensinar esses Pegasus a voar! Ah! Não, 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 não! Nem pensar que eu iria! Bem-vindos ao ASAS Asas! A Associação Show Aberto de Sobrevoo é isso mesmo? É uma escola de voo! Dá mais pra um dia de treinamento! Ouvi dizer que era um instituto! Ah, por acaso a faculdade de voo é aqui? Ah, que seja! Vamos começar então! Quem sabe como fazer um giro roleta dupla! Oh! Eu sei bater as asas! Ah, Zip? O que foi? É quando você mexe as asas pra cima e pra baixo! Você não, Wendy! E se for algo mais simples? Tipo uma corrida de obstáculos? Corrida de obstáculos? Eu não tenho... Tcharam! Quê? De onde veio isso? É com você, Capitã! Eu não sou a Capitã! Tá bom! Vocês aí, prestem atenção! Facinho! Agora, quem vai querer ir primeiro? Ah, beleza! Vai você, Thunder! Esse vai ser um longo dia! Ah, Margarita! Meu maior pesadelo! Ah, tá! Próximo! Bom, acho que vocês curtiram isso mais do que eu! Valeu aí! Ah! Vamos lá, Zeferina! Não desista! Não desista! Não desista! Não desista! Não desista! Obrigada! Beleza! Vamos lá! Eu vou fazer vocês voarem, que seja a última coisa que eu faça! Antes das cinco! Às cinco, a gente para! Eu sou a Wendy! Ei, Margarida! Vamos ser migas! Não desista! Ei! Ah! Cadetes, hoje cedo vocês pareciam pôneis terrestres com asas amarradas nas costas. Mas agora são capitães dos céus. Podem jogar os chapéus. Zip, isso foi demais. Você é incrível. Eu acho que foi meio divertido. Quer saber? Talvez eu continue com essa escola de voo. No dia de São Nunca. Não, 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 não. Ei, espera um pouco aí. Calma, pôneis. É só um lençol. É, é o meu lençol. Valeu, Izzy. Ai, nossa, agora eu fiquei tão super traumatizada que só com sorte eu vou dormir. Ai, só fecha os olhos. Conte carneirinho, sei lá. Glitter, glitter, glitter. Isso, glitter. Não, isso, glitter. Glitter, glitter, glitter. Isso, glitter. Isso, glitter. Unicórnios cantam assim, sempre quando acordam. Uh, bom dia. Vocês não amam? Não acordar numa nova manhã é tão novo e matinal! Acordar? Nós nem dormimos! Aquela era a minha tiara? Tá tudo destruído! Sunny, você tem que fazer alguma coisa! Aí você tá virando um pesadelo de colega de quatro! Tririrada! Elas são tão irritadas porque não dormiram muito! Ou nadinha! E... Cadê minha escova de dente? Oi Sunny! Amei seu limpador de orelha! Minhas orelhas nunca foram tão mentoladas! Tá bom, isso não pode ficar assim! Mas confrontar a Isse seria estranho e eu tenho muita vergonha! Eu vou perguntar pro Hit! Ele sabe o que fazer! Bom, parece que vocês só tem que falar a verdade pra Isse! Como um pônei da lei, eu digo a vocês que a honestidade é sempre a melhor saída! Oh! Fala baixo aí! Tô tentando dormir em paz aqui! Espera só um segundo! Ah! Que gentileza! Meu favorito! Obrigado, Hit! E... Desculpa ter sido chato! E às vezes um presente legal funciona muito bem! Ah! Vocês me deram... Uma caixa! Eu amei! O melhor presente de todos! Ah, Isse, o presente tá dentro da caixa! Ah! Só as próprias coisas pra você não ter que usar as nossas! Porque já tava ficando meio chato, mas a honestidade é a melhor saída! Bom, nesse caso... Eu não gostei desses presentes, não! Honestidade! Eu só tava tirando selfies do meu café, como a Pip! Arrumando a crina, como a Zip! Limpando as orelhas, como a Sunny! Eu nunca morei com amigos antes! Estava só tentando me enturmar! Ah! Devíamos ter sido honestas desde o começo! Isse, você não tem que tentar se enturmar! Você é perfeita do seu jeito! Que bom! Porque tentar me enturmar é... Tão cansativo! Eu vou só... A gente dá um jeito nisso! Clique-clique-clique! Quem é? Essa é a Pip! Com um novo som, pois é! E uma equipe nova pra vocês! Com cores perfeitas precisam ver! Arruma essa clima! Se anima! Todo mundo entrando no clima! Vamos dançar, vamos dançar! Vocês só não tem como não se agitar! E esse é o lugar Em que dá pra chegar E você vai se encontrar Bem na hora em que entrar! Tenta algo bem diferente Acredita Deixa o seu brilho encantar Seja estrela Uou, 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 uou Uou, 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 uou Tem algo bem diferente Agredita Deixa o seu brilho encantar Seja estrela Na Mê Lodea da Grila Na Mê Lodea da Grila O quê? Que avaliação ótima. Muitíssimo obrigada, Pose. Então, quem é a próxima? Sou Will. Me disseram que ela acabou com o seu amor. Não, não, não. Meus avaliações. Então, você é a nova cabeleireira da cidade? Sou Will. Bem-vinda ao Melodíada. Quero só ver isso. Então... O que eu posso fazer por você? Surpreenda-me. Sabia que esse lugar costumava ser um restaurante até eu avaliá-lo? Rodízio de pizza, por favor. Antes disso, já foi boutique fashion potranca chique, café, pintura palomino. Ah, e um salão também. Cabelo hoje mais como um fechado amanhã. Ei! Maravilha. Agora tem comida na minha cara. É fruta. Ih, é muito boa pra todas essas rugas. Pepe, por que você tá aí? Você tem que voltar lá pra dentro. Eu não posso! Você viu o que aconteceu? Eu tirei um baita pedaço da cremadela. Quem é o ícone fashion agora? É você. Sempre foi. E sempre será. Tá, e daí que você raspou um pedaço? Grande coisa. Tá vendo toda essa confiança e atitude? Você trouxe isso pra Marta e Bay. Você fez isso. Eu fiz. Ei, que cabelo lindo, Pose. Eu fiz. E aí tinha o Museu de História Não Natural. O parque trampou nele em 24 horas. Árvore dourada do conhecimento. Um, dois, três, quatro. Vem se transformar no quarto. Cinco, seis, sete, oito. Só sai daqui se sentir canto. Sei lá. Um brilho no olhar. Crina de diva pra arrasar. Vai. Se mostra. Toda renovada na moda. Está, 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 está exatamente igual. Do jeitinho que eu gosto. Você conseguiu. Obrigado, Alicone Fecho. Nossa, foi demais, Pipe. Eu sabia que você ia conseguir. Obrigada por me ajudar, Sunny. E obrigada por estar sempre ao meu lado, Zip. Você é a melhor irmã do mundo. Jura? Mas você nunca me deixa arrumar a sua crina. Ai, meu pônei. Eu sempre achei que você ficaria maravilhosa de permanente. Ou quem sabe, talvez um moicano. Talvez uma cor diferente. Ah, já sei, já sei. O que você acha de uma branca?